...presentando o reino, dependendo, undisputado, UFC, Ludwig, Champions... ...a do Conect. Dê um pulinho aqui no link na descrição desse vídeo, porque tem novas peças lá e você vai se amarrar. Tenho certeza que uma delas vai combinar com você. Hoje eu estou aqui com o idealizador e proprietário do Fight Music Show, Mamabrito. Irmão, satisfação estar aqui contigo mesmo. Toda a minha, cara. Obrigado por ter aceito o convite. Legal. Cara, me fala sobre essa última edição. Então, eu quero começar logo perguntando isso, porque... Opa! Presentinho primeiro. Opa! Bonazinho, nosso parceiro BLCK. Obrigado, cara. Tamo junto. Irado. É, a gente... Vou usar, se couber, na minha cabeça, porque aqui é uma bacia. Não, não, esse aí eu já fiz o cálculo, já fiz o cálculo. Mamá, cara, esse último evento de vocês... Pode usar. Foi num sábado de UFC, e eu me atrevo a dizer que teve mais gente assistindo ele do que assistindo ao próprio UFC. Estou certo em afirmar isso? Tá, porque a nossa operação, ela fura a bolha, né? Sim. Quem vê o UFC é gente que gosta de luta, e a gente está... Se você testemunha disso, se você perguntar para o taxista, para a diarista, para o milionário, todo mundo estava vendo o evento, eu estava esperando para ver o que o Bambam tinha para contar. É. E como é que começou essa história de Fight Music Show na sua cabeça, cara? De onde veio? Por quê? Então, nos primórdios... Vamos voltar lá, long, long time ago. Nos primórdios... Eu sou primo do Minotauro e do Minotouro, né? Apesar de ter formação em engenharia mecânica, eu passei boa parte da minha carreira cuidando da carreira deles, né? Porque eu era um cara de números, eu tinha academia por 17 anos, aí eu ajudei a cuidar da academia, tinha Nogueira, aquela lá do recreio, eu que gerenciava também, gerenciava de Curitiba daqui, depois a gente começou a expansão das academias, então eu sempre fui um cara empreendedor dos negócios, enquanto eles eram os atletas. Eu sou, apesar de ser o primeiro faixa preta do Minotauro, nunca me atrevi a lutar profissionalmente, exatamente que quando eu tentava, eu chegava, eu tinha uma folha de pagamento na minha frente, então dava ruim, eu não tinha tempo hábil para ser atleta profissional. E eu fiz um evento chamado Minotauro Fight Conquista Fight, em Vitória da Conquista, e foi bem no momento em que o Anderson Silva tinha saído da chutebox, ele abriu o Lavacar, aí eu fui e convenci ele a treinar com a gente, ser esparrem do pessoal do Minotauro, levei ele até a Bahia, até a Vitória da Conquista, isso a Globo não conta, de carro, e dei sete mil reais para ele enfiar a porrada no Pantera Negra. Então já era o meu primeiro evento. Foi um evento de boxe? Não, foi um evento de MMA. Tá. Primórdios, não tinha TV, era carro de som, panfleto, não tinha transmissão, entendeu? Entendi. Então foi minha primeira experiência traumática, que eu falei, essa conta não fecha, não dá para fazer evento, porque você gasta um monte de marketing, você tem que trazer o pessoal e hotel e não sei o quê, para vender ingresso e patrocínio abaixo. Eu falei, não, não quero mais mexer com isso. O Minotauro fight, lá nos Primórdios, e deixei baixo. Aí, o Minotauro seguiu a carreira dele, depois que ele parou de lutar, nós começamos a gravar um programa, você deve ter visto, chamado Viver para Lutar. Sim. Eu sou o corpo que está voando por trás dele. Ele é o protagonista e eu estou ali de coadjuvante. Ele foi viajando em lugares? É, nós fomos para Tóquio e Osaka gravar um programa de judô, nós fomos para a Rússia gravar sambô, na Ilha de Okinawa gravamos karatê, cravo magá em Israel, wrestling nos Estados Unidos. Eu vi, foi sensacional. Na Coreia do Sul, taekwondo. Taekwondo. É. Na gravação do programa da Tailândia, nós fomos a um evento de um produtor chamado Tolly Macris, um grego, que ele já estava fazendo um evento diferente. Nós fomos no tradicional, lá no Lupini, e no outro lá, que eu não sei pronunciar o nome, e daí a gente foi em um teatro que o Tolly estava fazendo um evento com música e pirofagia. Eu falei, que diferente, muay thai com porrada e música, gostei. E eu era DJ antigamente, então já tinha pegada de balada, eu que levava meus primos para a balada. Boa parte da carreira deles eu estraguei fazendo festa no Sul. Então, eu falei, cara, que interessante, está aí um modelo que ninguém faz no Brasil. E aconteceu de eu ir para Dubai, encontrei o Tolly novamente, ele estava fazendo um evento na Coca-Cola Arena, que se chamava Social Knockout. Qual que era a intenção dele? Colocar influencers dos Emirados Árabes para brigar entre si. E eu fui. E tinha música, e era legal. Até o formato meu de camarote ao redor do ringue, eu tirei dessa ideia. Qual que é o problema? O Tolly, por não ter esse background de lutas, ele não sabia fazer, casar as lutas. Então, as lutas eram feias. Ele não tinha um matchmaker para... Não. Entendi. Mas não existe um matchmaker de influenciador, não sei eu, entendeu? Entendi. E eu vou te explicar por que na minha operação dá certo. Porque se você pegar um matchmaker, ele quer saber do histórico do cara, onde está treinando. Habilidade. É, lógico. Matchmaker de luta é fácil. Matchmaker maluquice, eu criei, né, cara? Então, tipo, o matchmaker nosso sou eu. E o que acontece? Eu, por ter essa experiência em lutas, e já vivia na Brasileira Top Team, morava em Curitiba, conhecia o pessoal da chutebox, então, tipo, eu estava no meio do caldeirão, né? Já entendia do rolê. Aí eu falei, Tore, teu negócio é legal, eu quero fazer um negócio parecido, mas teu erro aqui é exatamente esse, as suas lutas são muito ruins. Os caras estão ali jogando um helicóptero. Lango, lango. Lango, lango. E voltei para o Brasil. Daí comecei a fritar, né, no voo de volta, falei, cara, preciso fazer alguma coisa, mas que tenha um nome internacional, porque devido a esse network que eu tenho around the world, eu falei, depois eu quero fazer expansão internacional. I-Fighting Music Show, entendeu? Falei, vou botar música, vou botar show, então eu fiz, e precisos literais do que estava na minha cabeça. Certo. O que eu queria fazer. Aí, voltando para o Brasil, aconteceu, cara, já tenho ideia, peguei mais um, uns dois engenheiros que estudavam comigo, que precisava de gente para fazer cálculo, conta, né? Daí a gente contratava produtores para fazer a operação. E daí, montei uma pequena equipe e peguei um boato que existia na internet, que seria um comediante, o maior comediante do Brasil, lutar com a lenda do boxeiro brasileiro. É um boato que rolou. Eu falei, tá aí, uma maneira de a gente lançar uma marca de uma maneira rápida. O Fight Music Show pode ser lançado dessa maneira. Então foi aí que eu tive a ideia. Numa dessas, eu estava aqui no Rio de Janeiro, lá no Copacabana com a minha mulher, e coincidiu, ele tem um show do Whindersson Nunes, lá no... Lá na Barra, onde faz o UFC, como é que é o nome? No Dionésio Arena. É, Dionésio Arena. Aí eu falei para ela, vamos lá, quero falar com esse cara. Eu falei, como é que você conhece ele? Eu falei, não, conheço alguém que conhece ele? Também não, mas vamos que vamos. Vamos que vamos, vai dar certo. aí liguei para um amigo meu, que era da empresa, que era empresa que cuidava da carreira dele e tal, aí ele falou, tá, eu fiquei insistindo, vou te dar dois ingressos. Falei, tá bom. Aí eu chamei outro amigo meu que estava morando aqui, o Wendel Carvalho, sabe, o coach? Sim. Grande amigo meu. Ele e a Karina Peloi, e a Katia Damasceno também, que é uma comediante, sexóloga e tal, eu levei uma galera assim, falei, pô, vamos que tem lugar lá para a gente. Cara, quando eu entrei na arena, o cara me botou na última cadeira, da última fila, assim ó, para ver de binóculo. Botou na geral, cara. Na geral, na binóculo. Cara, e minha mulher é extremamente chata com essas coisas, tipo assim, compre para a gente não passar perto, compre o melhor, pelo amor de Deus, se é para ir, para gastar o meu tempo, cara, quando eu ia para ela, assim, para o rosto dela, a veia da testa já estava saindo, assim, ela de raiva de mim. Ela falou, não acredito que você fez isso. E você ainda convidou nossos amigos para vir aqui. Eu falei, caraca, como é que eu vou resolver essa porra? Aí eu mandei mensagem para o Andy, eu, aí mano, está vindo? Estou chegando. Compra ingresso para a gente aí, que estamos ruins aqui na... Aqui na geral. Eu falei, como assim, cara, você me convida e me bota na roubada? Eu falei, pô, vem aí que vai dar certo. Cara, comecei a incomodar todo mundo lá, todo mundo lá, daí o cara, esse amigo nosso, o Kaká, ele descobriu que a gente realmente estava no lugar ruim, que o produtor dele colocou no lugar ruim. Porra, cara, o que eu posso fazer para compensar? Desculpa, mamãe, você é um parceiro nosso. Cara, eu preciso ir lá trocar uma ideia com o Indus, tirar uma foto, sou fã. Então tá. Aí o cara falou, chegou lá e falei, pô, tudo bem, mas tem que ser só você que estava muito cheio, de honesta inteira, ele é um fenômeno, inteira cheia. Aí tá, tudo bem, mas só você e ele. Quando ele abriu para descer a escada, eu falei, vem, bonde, vem o Ender, vem todo mundo, a gente desceu lá para dentro, lá para baixo. Aí estava esperando um pouquinho ali, daí entramos de novo, tinha 15 pessoas na frente, assim, e o Indus lá no final. Eu falei, caraca, é que nem pitch de venda, que o professor Rafa fala aqui, pitch de venda de elevador, como é que você faz uma venda de 30 segundos de elevador? Aí me veio o vendedor, né? Eu falei, peraí, fui no meio da galera, empurra, empurra, peguei no cotovelo dele, dei um arm drag e puxei. Vem cá, deixa eu falar uma parada para você. Inclusive, minha mulher filmou isso. Tem um boato aí que você quer fazer uma luta com popó, e eu consigo executar isso. Eu consigo levantar uns patrocinadores para bancar essa operação, e eu faço isso. Ele, você sabe fazer isso? Eu falei, lógico. Nunca tinha feito isso. Fiz o Conquista, tipo assim, eu vi Conquista Fight, 20 anos, 25 anos atrás, carro de som, panfletos. Lógico, eu sei. Mas eu sei, eu entendo de venda, eu sei vender. aí, ele falou, cara, tudo bem, gostei, se você vai fazer, pô, eu estava com a ideia de fazer isso aí, mas eu não sabia nem por onde começar, porque ninguém faz isso no Brasil. Só que tem um problema. Eu falei, qualquer problema a gente resolve. Ele falou, eu só posso fazer daqui no máximo 28, 29 dias. Eu posso entrar nessa luta. Eu falei, eu preciso de quatro meses para executar essa operação. Você não está entendendo. Não é marketing, vendas, é card. Cara, mas daqui a 30 dias, eu vou fazer uma turnê internacional. Eu falei, não, fica tranquilo, eu vou fazer então. Aí eu saí, cara, lá da Junécia Arena, com o Wendel do meu lado. E o Wendel, o cara experiente, ele faz evento mês a mês. Eu falei, cara, se faria esse negócio, Wendel, se temos 30 dias. De jeito nenhum, imagina. Eu falei, Perdi minha mulher, eu falei, cara, eu também não entendo isso não, mas eu falei, foda-se, eu vou fazer. Aí comecei a operação, cara, eu fiz aquele, o Fight Music Show 1, que foi a passagem do Cometa Rally, eu fiz em 29 dias. Caramba. Tudo, produção, venda, camarote, eu não conseguia, cara, eu não comia, eu não bebia, minha mulher abria minha boca, enfiava comida, eu ficava no salão de festas de um apartamento que a gente tem lá, com minha equipe, trabalhando 24 horas por dia para executar essa operação. Cara, e o interessante é que essa operação foi a primeira, a partir dali você começou a fazer outros eventos, mas creio eu que essa foi maior do que a operação com o Whindersson. Correto dizer isso? A última. Foi a última. Foi. Caraca, mesmo o Whindersson tendo muito mais seguidores e muito mais apelo do que o próprio Bambam, o que o cara fez agora foi diferente, né, o Bambam? É assim, é o contexto, né? Você já fez lançamento de infoproduto? Não. Então, eu já fiz lançamento, então eu tinha, na minha cabeça eu sei como fazer, criar uma expectativa para fazer o evento, né, a antecipação, o gatilho da antecipação, eu falei, cara, como que eu posso gerar esse desejo na cabeça das pessoas por muito tempo? É uma construção, né? Popó e Bambam veio desde o Whindersson, desde o Whindersson que eu falei, cara, vou fazer, vou gradativamente, vou chegar nesse evento, né, nessa operação. O segundo, a gente, quando eu fiz o Whindersson, já vamos chegar no quarto evento, quando eu fiz o Whindersson, eles falaram, você é um sortudo, você tinha o maior, o maior comediante do Brasil na sua mão, seu desafio é fazer outros eventos, eu falei, tá bom, me dá um estádio de futebol. Aí eu peguei o estádio do Atlético Paranaense e fiz o FMS 2 lá, entendeu, no estádio. Qual foi a luta principal? Foi Popó versus Pelé, Pelé Lande, Cristian Figueiredo versus Dinho, Cris Ciborgue, entendeu, arregaçamos, chegamos lá no único estádio coberto do Brasil. E daí, depois desse, eu falei, cara, qual o próximo passo? Já não tenho mais a desculpa que eu tenho comediante. Eu falei, agora eu preciso ir para São Paulo, que lá que está o rolê. É isso aí. Não tem jeito, entendeu. Chegou ali, eu cheguei no meu limite, até de venda de Paraná, Curitiba, eu falei, não, São Paulo. É a capital do Brasil financeiramente. Sem dúvida. Aí eu aluguei o ginásio da Hebraica, do Clube Hebraica, lá perto do Iguatemi. E daí fizemos o FMS 3 lá. Nesse meio tempo, eu criei uma holding de operações. Não sei se vocês sabem, a gente faz quatro tipos de eventos. Não, não sabia. quando, então, e esses outros eventos, eles servem, inclusive, de aquecimento nas redes sociais para o evento principal. Nós fazemos o FMS Fight Night, que são lutas profissionais. Eu tenho um Octa Ring, um cage que se transforma em ringue. Ah, já vi. É, que esse, por exemplo, o último Fight Night, eu fiz Powered by W, WGP. Então, a gente fez no cage, desmonta, bota ringue, coloca as lutas de WGP, de kickboxing. Kickboxing. Então, nós fazemos esse, nós fazemos o Fight Comedy Show. Fight Comedy Show é luta de anão, luta de... É, tem o cinturão do Hollywood, que ele ganhou. Luta de anão. Luta de anão. É. Tem luta de super-heróis, o super-homem enfiou a porrada no He-Man, o He-Man estava ganhando, enfiou a porrada. Aí, duelo de comediantes, que é feito pelo Diogo Portugal e a equipe dele. E algumas lutas profissionais. A gente faz dentro da casa do Diogo Portugal. Dentro da casa dele? É, dentro da casa de comédia dele. Sim. É super-legal, toda vez que ele vai. Então, deixa eu entrar nesse meio aqui, porque é o seguinte, ó, a galera da luta, a galera mais hardcore, eles ficam revoltados, porque eu acho que não conseguem entender que é um produto dentro do produto. Você não está prejudicando a luta em absolutamente nada. comercialmente falando, eu acho que é alavanca. Alavanca? Porque você está trazendo um cara para no meio de um, no meio de um monte de coisa roteirizada, no meio de, no meio de uma luta caricaturada, como é o caso do Anão, tem uma luta de verdade. Lógico. E esse cara fala, poxa, gostei. Até então, eu nunca ia pagar nada para assistir uma luta. Como você bem falou, deve ter taxista, o milionário, a vovozinha, que foi ver, porque queria ver o Bambam apanhar. É lógico. Quando você começou a fazer isso, a trazer essas lutas um pouco diferentes, teve resistência? Você encontrou resistência de lutadores? Não, não vou lutar nesse evento? Ou a maioria falava, não, vi o dinheiro na frente, vou lutar? Não, às vezes não é nem a questão de dinheiro, é visibilidade. É muito difícil alguém que venha procurar lutador que queira por causa de dinheiro, porque eu falei, cara, o rolê aqui é diferente. A gente é um produto de exposição, entendeu? De captação e de patrocínios. Entendi. É outro rolê. Porque o nosso de lutas profissionais é o Fight Night, entendeu? Aí nós temos o Face Slap Show, que é o maior evento de tapa na cara da América Latina. Sim. Então a gente vai engajando esses eventos para o evento principal. Nós fizemos o terceiro e daí a gente começou o CPL, conteúdo pré-lançamento, digamos que seja um lançamento do evento principal. CPL primeiro, a gente fez em dezembro, que é a coletiva de imprensa. A gente pega todo esse material e começa a distribuir. Isso antes do quarto, você diz, né? É. Então foi em dezembro que a gente fez a coletiva de imprensa, que o Popó avançou nele, entendeu? E ali começa a distribuição. O nosso assessor de imprensa aqui tem material já meses antes para começar a distribuir. O Pedro, fenômeno, sou seu fã. Pedrão é. Gente fena. Ele começa já há bastante tempo antes que eu já dou material para ele, entendeu? Então começou em dezembro esse aquecimento. Mas a luta, o convencimento do Popó, do Bambam mesmo, foi um tempo antes. Mas respondendo a sua pergunta, que tem muita gente que tinha resistência, eu tenho visto menos. Quando eu comecei a fazer o FMS 1, cara, eu estava assim, num estresse absurdo. Foi ali que eu te conheci, né, Pedro? Foi. No FMS 1. Aí, pá, cara, assim, eu vi nos comentários do canal Combate, tá ligado? Da postagem. Meu irmão, nossa, até me arrepia, nego, só me destruía. É um hate. Total. Hate total, tá ligado? E aí, eu lembro, meu primo me ligava assim, o Minotauro, mamãe, o que você está fazendo, maluco? Eu falei, fica tranquilo que eu tenho um plano. Porra, está todo mundo perguntando o que você está fazendo aí, o que é isso aí, cara? Eu falei, cara, ninguém está fazendo. Então já é uma boa. Já tem esse fator inovação que é sensacional. Só tem que dar certo, né? Sim. Porque, vamos lá, se o Popó enfia a porrada nem 10 segundos, cai o Whindersson, porra, de repente, acabou a operação. Não tem apelo. Então a gente, pô, depende muito, dependemos muito dessa performance do Popó e do Whindersson. Sim. Apesar de terem sido grandes lutas, a gente fez esquiva Falcão, a gente botou o Minotauro. Sim. Então eu tinha muita resistência, cara. Eu tinha muita resistência do pessoal assim, no começo, eles não acreditavam. Depois que eles viram o primeiro, cara, o pessoal que é da luta mesmo, todo mundo começou a me apoiar. Sim. Anuncia o que você falou, os hardcore da antiga e tal, e está tudo certo, entendeu? Cada um com seu rolê. Cada um com seu rolê. Eu não estou nem aí, está tudo certo. Eu digo pelo seguinte, eu não sei se é o plano de negócios de vocês, mas vocês conseguiram agora, o Fats Music Show virou uma plataforma. Bambam foi um fenômeno de audiência com o que ele fez, mas eu creio que ele matou o personagem dele. Quando ele ficou ali 36 segundos com o Popó e não deu uma de rock e balboa, seria apanhar até o final, ele vai começar a falar para um próximo lutador profissional, ninguém vai acreditar nele. Agora, uma luta entre o Popó e um outro lutador de verdade no Fats Music Show explodiria, na minha opinião. Por exemplo, Vitor Belfort. Existe interesse de vocês em fazer essa luta acontecer ou não? Eu sempre parto da premissa que ambos os lados têm que querer. Para mim, é interessantíssimo, imagina. Só que eu não vejo o movimento do Popó de querer. O Popó está no momento que ele escolhe quem ele quer fazer. Ele já provou quem tinha que provar. Isso é verdade. Então está no momento dele, ele diz, cara, eu quero lutar aqui, o empresário está me dando um milhão ali. Vou lutar, depois ele está entrando como sócio, ele vai fazer só operações conosco e ele escolhe as lutas dele. Então ele não está errado, entendeu? Não está errado. Ele faz a escolha dele. Cara, ele já provou que tinha que provar. Tetracampeão mundial. Tetracampeão mundial, entendeu? Não tem o que falar. E assim, a gente vê muito esse movimento agora que quando eu comecei essa operação, eu convidei todos que você possa imaginar. Eu convidei, entendeu? Vieram com números exorbitantes, eu falei, gente, cara, isso aqui, a gente está crescendo junto, ajuda, né? Então, tipo agora, no momento que ele está no topo da cadeia alimentar, aí a galera quer. Entendeu? Entendi. Então, por mim seria ótimo, né? Mas ele tem que querer e se ele não quer, também está tudo certo e vida que segue. Entendi. Hoje você acha que ainda conseguiria fazer uma nova promoção entre o Popó e algum influencer ou... Eu acho que sim. Eu acho que sim. Popó é vendável por si próprio, entendeu? Entendi. Popó é vendável. E tipo assim, minha maluquice não tem fim, tá ligado? Entendi. Você tem liberdade para criar o que vier na cabeça. Você foi no último evento? Tinha duelo de polidense. Cara, a parte que mais atraiu as pessoas de fora da bolha da luta que assistiram e se divertiram foi a briga de dupla lá. A luta de dupla. Pô, deu boa, hein? Meu irmão, todo mundo, e estou falando para você numa boa, já falei isso aqui antes, todo mundo que viu gostou muito, achou divertido, sabe? A gente não tem essa cultura, mas essa cultura de roteiro, não roteiro de armação, mas de combinar como será o jogo e ele fora do convencional, vende muito pelo mundo afora. WWE, cara. WWE. Porra. Ah, inclusive, a gente tem telecatch no Fight Comedy também. Ah, é? É, bem legal. Entendi. Não fazia ideia de que tinha telecatch. Tem, cara. É, não. Tem, tem. A gente faz isso. É que como é um evento menor, a gente está maturando ele, entendeu? Daqui a pouco eu vou voltar em transmissões. Entendi. evento de MMA, luta real, vocês também pretendem. Esse é o Fight Night. Isso. Mas no Fight Music Show não é a proposta. Mas tem, a primeira parte é. As quatro primeiras lutas são MMA profissional. No card principal, vocês não pensam? No card principal, a princípio não, mas também não me amarra em nada, né? Entendi. Se tiver uma mega luta para botar no principal, eu meto bronca. Entendi. Entendeu? Lá no, por exemplo, no FMS1, o legal nosso é que, dependendo da qualidade das lutas, ele vai colocando no momento certo, né? Certo. Às vezes isso dá certo, às vezes não. Mas geralmente dá certo. Quais foram os números, você pode dizer, em termos de audiência, ou mamar, do Fight Music Show, do último? Assim, eu tenho alguns números de... que foram falados nas internas, né? Que agora, saindo daqui, eu tenho uma reunião com a Globo Combate, né? Mas eles me passaram, por exemplo, números bizarros, assim, por exemplo, o nosso evento foi mais visto do que o Anderson Silva no auge dele. Anderson versus Belfort no combate, foi mais visto, o Fight Music Show foi mais visto? Estou falando em relação à Rede Globo. Sim, sim. Entendeu? Ah, tá bom. É, em evento de luta na Globo. Perfeito, quando transmitiam algumas lutas do UFC na Globo e... Exatamente. Então, tipo assim, de lutas, entendeu? Aí me falaram, não sei se está falando em termos de luta no geral, eu acredito que não, que antigamente só tinha TV, né? Daí tinha todo mundo ligado à TV. Mas ele falou que, cara, que os números foram nesse patamar, entendeu? Eu acredito. Por horário assim, entendeu? Bateu todos os recordes. Do horário que passou na Globo, nunca tinham feito isso. Uau. Entendeu? A performance, por exemplo, o canal do YouTube, do canal Combate, os vídeos mais vistos da história deles foram deste evento. Sensacional. Não, bizarro, entendeu? Eles perderam, assim, a referência. Então, eu tenho que ir lá, eles estão demorando para mandar número porque eles não têm referência mais, entendeu? Entendi. Que eu criei uma nova referência para eles. Nós criamos, né? Qual é o tempo de eventos? É bimestral, é trimestral, é semestral? Você ainda não tem esse calendário? Eu tenho, nós temos um calendário, até porque a gente tem uma entrega anual. Por que eu fiz uma entrega anual? Porque o patrocinador, ele não entra por evento, ele entra anualmente em todos os eventos. Então, tipo, a gente vai fazer um no primeiro semestre e um no segundo semestre. Nesse meio tempo, a gente faz Fight Night, Fight Comedy e o Face Slapping a gente já faz na véspera dos eventos. Legal. E esse livro aqui, cara, sobre o quê? É meu com o meu professor ali, o professor Rafa. O Rafa é o seguinte, cara, ele é um professor muito metódico, muito inteligente, que a gente se conheceu, eu sempre fui fã do trabalho dele e eu sempre fui vendedor, né? Sim. E eu dei um treinamento para vendedores de imobiliárias e criei uma apostila. Daí ele viu e falou, cara, esse teu conteúdo é super humanizado, super conecta comigo, vamos fazer um livro junto. Daí eu escrevi metade do livro e ele escreveu a outra metade, mas o mérito todo do professor que ficou no meu pé para eu fazer isso, senão eu não ia fazer, porque eu não tinha tempo. Aí ele organizou e a gente criou esse livro, cara, que está vendendo super bem para você que quer se interar mais no mundo de vendas e network e negociações, isso é um prato cheio. Isso aqui é a minha vida. Isso que eu estou falando para você aqui, eu te falo exatamente tudo o que eu falei aqui, os gatilhos mentais, por que eu faço um conteúdo pré-lançamento, por que o evento é daquela maneira, não é só organicamente, dos caras, é uma estratégia para que nesse livro. Isso aqui é ouro. E o Naldo, cara, o que aconteceu que vocês não conseguiram realizar com ele? Porque, na verdade, inicialmente não era Bambam, era Popó e Naldo. Rapaz, Bambam é o seguinte, isso a Globo não conta, Bambam, no FMS 2, no FMS 2, eu convenci o Marilene Silva, meu amigo lá, nós temos restaurante lá em Curitiba, eu convenci ele tomando um vinho, um bom primitivo, um vinho que ele adora, eu dou cachaça para os caras para ele convencer a sair na porrada, a brigar com o Bambam. Vanderlei? É, Vanderlei. Mataria o Vandero. Então, mas essa sensação que eu quero trazer ao público, sensação de assassinato. Mas o Vanderlei dá a sensação de assassinato maior que o próprio Popó, porque o Vanderlei não... da buraca, bagulha louca. É. Cara, então, eu estou todo perto do Vanderlei e faz tempo para ele fazer uma operação com a gente. Aí o Bambam era o alvo. É, daí eu falei com o Bambam, entendeu? Mandando mensagem, estava morando em Miami, pô, perdi um pouco o contato. Aí ele, pô, pode ser, gravou um story, lembra até hoje, gravou um story, tô pensando em me chamar para o Fight Music contra o Vanderlei, bababá. Aí, ficou por isso mesmo, né, cara? Sim. Cara, um belo dia, não tinha nada para fazer, tá ligado? Nada na TV, a internet estava chata, eu fui e mandei uns mensagens para o Bambam brincando. Aí, estava morto, Só eu para te levantar. Ele é amigo meu, desde antes de entrar no Big Brother, entendeu? Ué, desde antes de entrar no Big Brother? É lógico, vou te explicar por quê. A gente tinha o meu primo, o Minotauro, depois que ele veio do Japão, ele juntou um dinheiro e comprou uma pousada em Porto Seguro. E a gente ia para Porto Seguro para treinar, e ele era dançarino da Shemua e ficava ali com a gente, tá ligado? Ele ficava no rolê ali, então a gente conhece ele há muito tempo. Fui dar uma zoada com ele, pegou ar, cara. Você não pode falar assim comigo, não? Me bloqueou. Tá brincando. Que loucura, cara. Te bloqueou porque você falou que ele estava morto, que você tinha dado um gás aí. É, fui dar uma zoada, tá ligado? É, pô, aquela resenha. Aí me bloqueou. E aí como é que vocês voltaram ao contato com o Sergito? Cara, olha que loucura. A gente estava indo para Miami, eu e minha mulher, e eu falei para minha mulher, pô, como é que pode, cara? Esse cara é muito doido, a gente está brincando e ele, pô, me bloqueia? Que isso? Que amizade é essa? Deixa eu falar. Daqui a pouco te bloqueia. Ele é assim. Ele é o que ele é, cara. É aquilo lá. Daí a gente estava, chegou no aeroporto lá de de São Paulo, meio final da pandemia, não sei qual foi ali. Aí minha mulher me chamou assim, mamá, teu amigo está ali, você tem que fazer as pazes. Cadê ele? Cadê? Aí eu venho sentado ali com a máscara, boné, eu fui andando que nem ele, que nem tubarão. Fui lá, peguei o telefone, desbloqueiei, filho da puta. Desbloqueiei agora, senão a porrada vai comer. Ele, ô mamá, e aí, cara? Quanto tempo? Porra, não consigo achar você. É tanta gente bloqueada, ele não conseguia me achar. Eu falei, só fala que você não pode me bloquear. Ficou ali, não consegue achar. Achou. Desbloqueiei, e aí, mamá, como é que está? Eu falei, e aí, maluco? Porra, está tudo certo, com o Vila que segue. Depois do FMS 2. Aí, a gente foi para Miami. Pô, ele, cara, casou e tal, e ele não estava se entendendo com a mulher, porque ele nunca teve um relacionamento e tal. Aí eu falei, cara, eu também tive muita dificuldade em ter um relacionamento sério, porque a gente sempre foi vida louca. Então, cola comigo, que daí a gente dá aula de como é que é ter relacionamento. Aí a gente foi jantar, trocar uma ideia ali, eu falei, Kleber, porra, você tem que fazer alguma coisa, cara, você não faz uma luta comigo, porque é muito massa. O Fight Music não é só o aspecto financeiro, e sim, cara, você vai ter um objetivo na vida, brother. Você vai ter uma data, você vai ter que mudar quem você é, ter um mindset, você vai ter que entrar num camp de lutador, você vai ter que mudar a dieta, porra, é do caralho, cara. Todo o feedback que a gente tem dos caras que entraram com a gente é que a gente mudou a vida deles, inclusive o Whinders fala isso, entendeu? Aí eu contei a história para ele que ele falou, cara, faz sentido. Eu gosto de luta, estou sempre aqui com o pessoal da luta e tal. Eu falei, cara, então quem você poderia lutar, Cleber, o que você acha? Cara, tem um monte de gente que eu não gosto, mas tem um aqui que não está respondendo meu WhatsApp. Eu falei, quem que não está respondendo o WhatsApp do príncipe? Popó, que era para vir no meu podcast e não está respondendo meu WhatsApp. Eu falei, que absurdo responder teu WhatsApp, cara. Porra! Melhor sair na porrada. Aí foi por isso, entendeu? Porque o Popó não respondia do WhatsApp e ele pegou o ar e ele estava, porra, quem que ele acha que ele é? Porra, para não responder os caras. E daí foi, começou a ir, entendeu? Daí o trabalho foi, ele entrou com força, entendeu? Começou a mandar mensagem falando do Popó, falando do Popó, começou a perturbar a cabeça do Popó. Cara, ele trabalhou nessa luta em uns seis meses, nove meses. Cara, cara, essa conversa que eu estou tendo, foi depois do FMS 2, que foi 22 de setembro de 2022. 22. depois foi, tipo, novembro de 2022. É? A galera pensa que surgiu do lado. Novembro de 2022 ele me deu essa informação, ele não respondeu o meu podcast. Aí começou a operação dele, entendeu? Sim. Então, foi falando, 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 pá, pá, pá. E ele tinha muito, o Kleber naquele momento, ele tinha muito hater, ele não estava nem aí, estava lá em Miami, entendeu? Tem até hoje. É, mas hoje em dia tem mais uma galera que acreditou nele, entendeu? Ele até reverteu, falou, sou o rei do marketing, entendeu? Então, ele foi safo. Sim, sim. Aí, cara, foi desde 2020, dessa época, que ele está maturando, quem está maturando essa operação, entendeu? Aí culminou que no FMS 3, aí eu convidei ele, você voltou ao Naldo, né? Vamos lá. Aí eu convidei, ah, daí eu convidei o Naldo. Sim. Pô, o Naldo ficou, fala, não fala, pá, até foi um aprendizado, tá ligado? Que a gente ficava assim, porra, de brother falando, cara, quero, muda, tá pagando pouco, tá pagando, eu falei, cara, a gente ficava conversando ali, ele ficou fritando e deu um belo momento, não quero mais, entendeu? Ele tinha vários shows marcados, começou a falar muito na internet, muito show, não, eu estou sem tempo, não vai dar, entendeu? Eu estou sem tempo para treinar. Ele falou que estava sem tempo para treinar e agora apareceu falando que vocês descombinaram o valor combinado com ele, é por isso que ele não lutou. Então, fala, tem papagaio fala, tá ligado? Quer brigar, a gente organiza, né? Não vou estar no médio do que ele está falando, porque está aqui na audiência. Daí ele, pô, espanou. Porra, o Popó ficou puto, tá ligado? E foi muito perto da luta, né? Foi, pô, e o Popó, mano, ele entra na casinha, tá ligado? Se é para lutar com o cego ou com o lutador, ele vai lá no camp dele, é o mindset do cara, Tem muito a perder, já pensou mesmo? É lógico. É lógico, é lógico, imagina, ele realmente leva a sério, independente de quem seja, a galera, pô, a armação, não existe a armação, o cara cai para dentro, se o outro lado não quer brigar, vai tomar um pau, isso é fato. Fato. Entendeu? Aí, aí, pô, o cara espanou, eu falei, beleza, vou continuar com os outros influenciadores, e é o que é. Daí apareceu o Dublé, mandando mensagem, mas caralho, eu quero brigar com ele, meu irmão, enfiar a porrada nele. Aí eu falei, ah, Dublé, só se tu fizer alguma coisa diferente aí. Aí ele foi lá no aeroporto, foi no aeroporto, é, intimou o Popó e tal, entendeu? Aí pegou o vídeo, mandou para mim, falei, pô, tá com vontade mesmo. Tá focado. Tá na disposition. Daí, daí o Popó aceitou, cara, vamos, cara, influenciadorzão, tamo junto, vamos para a porrada. E daí, só que aí, mas antes disso, eu ofereci para o Kleber, quer lutar com ele, esse é o momento, FMS 3. Não, não estou preparado. Tá bom. Daí foi o Dublé. Só que nessa Dublé lutar, ele continuou perturbando o Popó, ele continuou mandando mensagem, gravando coisa, perturbando. Tanto que na pesagem do FMS 3, o Popó foi atrás do Babão, foi a porrada. Ali já estava rolando a promoção do 5. É. Né? Mamá, me fala uma coisa, vocês pensam em expandir para eventos fora do Brasil também, né? É. Essa é a ideia. Essa é a ideia. Inclusive, hoje à tarde, eu tenho uma reunião com... Combate. Com o Combate, com um dos meus maiores patrocinadores lá do exterior, que ele é da Alemanha, entendeu? Já para a gente estudar, de fazer eventos lá fora. Eu já tenho o plano de fazer em Dubai. Se der certo, o segundo semestre vai ser lá. Também tem algumas tratativas para ver se vai dar certo. Se não der, eu vou fazer aqui, mas o 5 pode ter certeza que vai... O 4, o 5, existe uma grande probabilidade de fazer lá fora, mas o 6 com certeza. E daí eu quero fazer também Paraguai e Argentina. Eu tenho algumas tratativas assim. Legal. E é legal porque todo lugar tem influenciador, né? Sim. Só falta eu convencer os caras a treinar. Sim. Porque a grande sacada do... Que diferencia daquele primeiro evento que eu te falei, é exatamente isso. Como eu sou da luta, eu tenho vários parceiros que vão treinar os caras. Tipo, o Alex Rocala de São Paulo, que treinou o BRTT e o... E o... Ah, você faz essa... Eu tenho conexão com treinadores. Ah, legal. O tempo todo. Entendeu? Legal. Para ver se o cara está apto ou não. E o Mesquitinha agora, daí tem o pessoal do Alex Mineiro. Alex? Do Mineiro. Lucas Mineiro. Lucas Mineiro, perdão, perdão. Porra, sensacional. A galera dele, a galera da Fight Nerds. Fight Nerds. Você que botou o MC lá para treinar, no Fight Nerds? Cara, é a gente manter esse contato. Que legal, cara. Aí os caras... Pô, mamãe, esse aqui dá rock, não dá. Sim. Isso é bacana, porque você quer ver os caras lutarem de verdade. Não, tem que ser. Senão, porra, dá aquela sensação ruim, tá ligado? Sim. Os bodybuilding. Pô, eu ligava para o Rangel, chamava todos os senadores dele. Como é que está aí? Eu ficava vendo os vídeos, eu acompanho, cara. Paneiro. Paneiro. Aí o Negro do Borel foi aqui no Feijão. Foi. Aí o Feijão me falou, porra, meu irmão, trampou na porrada com os caras. Falei, não, tudo bem. Ele apanhou ou bateu? Se apanhou e continuou, está no game. Não, tomou um pau e continuou. Bacana. Falei, é, entendeu? Então o rolê é esse, a gente tem que acompanhar os treinadores dos influenciadores. Eu, pelo menos. Deixa eu te fazer uma pergunta que o Popó já mostrou vontade, o que você falou, eu assino embaixo, acho que ele está no momento onde ele escolhe. E ele sempre demonstrou e demonstra até hoje muita vontade de lutar com o José Aldo. Vocês já tentaram fazer isso acontecer, mamãe? Eu estou querendo conversar com esse pessoal. Legal. É, que é legal, né? Que o Popó já manifestou essa vontade. Então, de repente, eu vou trocar uma ideia com o Pederneiras para ver se existe essa possibilidade. Isso é legal. Seria um lutão. E ele quer fazer a última luta, né? A luta de encerramento. Sim. Tanto que ele ofereceu agora bater nos três, que ganha a dele. Isso é bom. Meu irmão, pô, adoro a maluquice. Fazer acontecer. Mamã, eu sei que você está com tempo aí já. Não, mas tem um tempinho ainda. Tem um tempinho? Tem, né? Ah, então vamos lá. Cara, me tira uma dúvida. O Fight Music Show, com o passar do tempo, entrando aí na... Entrando não, se consolidando no apreço da galera, assim, se tornando um evento onde todos gostam de consumir, vocês pensam em fazer aí edições mensais e quanto menor o tempo de uma edição para outra, isso é um plano também? Aí fica um pouco mais difícil, mas qual que é a facilidade que eu tenho notado? Que o mercado está aquecido. Certo. O mercado de influenciadores treinando aqueceu porque nós criamos essa indústria. É o que não existia e desde o índice eles estão se empolgando de treinar e fazer. Então o grande desafio de fazer edições mais curtas é achar influenciadores que estão treinando, entendeu? Não adianta, por exemplo, eu botar um comediante que aparece, tem um monte, um monte que aparece aqui. Eu falo, filhão, você treina? Não. Então, você mora onde? Falei ontem, um cara com 10 milhões de seguidores. Eu moro em Recife. Eu falei, tá, tu mora em Recife, quer lutar, você não vai para São Paulo, vai ser Recife. Aí lá vai eu procurar uma equipe em Recife que vai dar conta do recado, entendeu? O moleque tem que entrar num camp. Aí assina um contrato, entendeu? Aqui, ó, meu irmão, se você não lutar, é multa. É multa. Aí ele cai para dentro, entendeu? Então, tipo, nossa dificuldade é essa. O legal é que tem muita gente treinando, é isso que eu falo. Como é que as pessoas, como é que os old school podem dizer que eu estou atrapalhando, que é uma palhaçada que eu estou fazendo, se eu boto todo mundo para treinar, vai nas academias de boxe, está todo mundo treinando, cara. Entendeu? Deu uma levantada assim no boxe, absurda. Absurda. Eu estou te falando, não estou tirando conclusão precipitada, estou falando de professores que me chamam, entendeu? Lá na coletiva de imprensa, na coletiva, não, no treino aberto, tinha o Sagate, mais outro cara, falei, cara, você bombou a minha turma. Você bombou as turmas aqui das nossas academias. O fato de colocar Popó em evidência novamente, traz com ele de novo o esporte prolofote, boxe. Seja contra quem for, por mais que a galera não admita, traz sim. Porque o cara vê um lutador de boxe. Muita gente que hoje está seguindo um seguidor não viu Popó lutar, mamar. Eu diria que a maioria. Essa galera do... 20 anos de idade, 20 anos de idade, não viu Popó lutar, bicho. E agora está vendo, e aí vai pesquisar, consegue ter acesso a lutas anteriores. Acho que isso agrega. Mas eu quero tirar uma dúvida com você, que é um cara que gosta de negócio, gosta de venda, gosta de tudo. Por que vender luta a luta, tradicionalmente falando, na sua opinião, é muito difícil. Eu digo que é difícil porque a minha percepção de quem entrou na comunicação falando de luta é que ainda é menor do que poderia ser no Brasil, apesar de ser um mercado muito grande. Por que, na sua opinião? Não, primeiro por causa de quem vende luta por um mercado nichado, aí isso começa a brigar entre eles com muito pouca gente. Muito pouca gente. Aí já é um problema. Entendeu? Por que optei de furar a bolha? Porque está cheio de gente. Mais um evento de luta seria só mais um evento de luta? É, mais um evento de luta. Então, tipo assim, em qualquer negócio, você vai abrir uma padaria, qual que é o teu diferencial? Ah, você vai fazer, hoje em dia, o mercado é muito agressivo, se você não é competitivo à altura, você vai fechar teu negócio. Sim. E o UFC é o monopólio, em termos de luta, só tem ele. É. Segundo lugar, longe pra caramba. É, impressionante, impressionante. E eles agora estão, eu noto uma certa dificuldade, assim, pra eles botarem, trazer novos adeptos, né? Novos assinantes aqui. Novos assinantes, É. Agora. Sim. Olha o que nós fizemos agora com o nosso parceiro do Canal Combate. Sim. Sim. Entendeu? Entendi. Então, tipo assim, a galera vê até o, é até interessante isso, e é nítido e notório. Você vê o posicionamento das redes sociais do Canal Combate. Ele deu uma pivotada pra esse negócio que nós estamos fazendo, que nós criamos. Sim. Porque eles sentiram, né? Tipo, é um termômetro o Canal Combate. Eles sentiram que realmente tem muito mais gente que eles trazem pro canal deles, pra mostrar lutas, se eles trazeram alguma coisa mais divertida. Ó, o que você tá falando aqui, eu tô viajando, cara, a Endeavor, que é a holding, dona do UFC, ano passado comprou a WWE. Isso é o maior sinal pra galera da luta. Irmão, para de chorar, cada público é um público. Se um prejudicasse o outro, a Endeavor não faria isso. A holding, listada em bolsa, nos Estados Unidos, tem os dois maiores eventos, um de luta coreografada, que nem é o caso do Fight Music Show, e um de luta real ao extremo, que é o caso do UFC. Olha que interessante. É, que louco. Que louco. Os caras tão trazendo pra dentro, na verdade, eles querem fazer um crossover entre as audiências. Será que eu consigo fazer o cara do WWE migrar pro UFC? Porque a audiência do WWE é muito maior do que a do UFC. Muito maior. Muito maior. Muito maior, é absurdo. E como é que, você já pensou, cara, se você conseguir fazer esse, na verdade, você já pensou, porque o Fight Night é um evento de luta real, e o Fight Music Show é um evento diverso. Daqui a pouco, você vai ter um evento de luta real com a audiência do Fight Music Show. que vai passar a gostar de luta. Exatamente. Mas esse é o rolê. Entendeu? Por isso que eu faço o Fight Night. Toda vez que eu vou falar com o patrocinador, inclusive, eu falo, cara, esse aqui é um evento de lutas profissionais, porém a audiência dele é do evento gigante. É isso. Então faz sentido a gente fazer um contrato anual, porque eu vou estar sempre maturando a tua operação. Entendeu? Entendi. Entendi. Então, tipo, esse é o rolê. Eu não abro mão de fazer o evento de lutas profissionais. Entendeu? Eu remunero melhor. Entendeu? Quem já lutou com a gente sabe que eu pago acima do mercado, que eu dou uma experiência legal. Entendeu? Mas tem uma pegada também mais divertida, mas é de lutas profissionais. Você falou em kickboxing, né? E MMA no Fight Night? O Fight Night, ele começa com MMA. O Fight Night 1 foi só MMA. Deu segunda, a gente fez essa colab com o Zorello, que foi o WGP na segunda parte. Então agora a gente vai fazer novamente a terceira edição, só MMA. Daí a quarta edição a gente vai fazer em Brasília com o Zorello novamente, com o WGP. Entendeu? A gente fica nessa pegada. Caraca, sensacional. É. Sensacional. Daqui a pouco o público que nem conhecia a luta passa a conhecer a luta. E olha que legal, cara. O pessoal do kickboxing, tá ligado? Sim. Ele tá trazendo pra nossa audiência também. Sim. Legal, o Zorello também foi visionário. Me chamou ali, trocou uma ideia. Os caras são super profissionais. Sim. Entendeu? Então tem gente que chora, tem gente que vende lenço, né, mano? É. É, interessante. Entendeu? Vai ficar reclamando da operação? Melhor colar. O que você faria se você hoje tivesse uma operação de luta, só de luta, não o Fight Music Show, pra trazer mais gente pra assistir a sua operação de luta? Investiria em marketing, tá ligado? Investiria em... que isso é o que... O que que o mamá tem de melhor dos outros? Entendeu? Cara, ter ideia, qualquer um pode ter. Entendeu? Eu tenho uma ideia. Show. Executa. É, bota pra fazer. Bota pra fazer, pra você ver o rolo que é. Esse é o tal da dor do empreendedor, né? Sim. Esse é pica. Mas eu investiria, principalmente hoje, tá muito na mão você aprender e ter resultado com marketing através de mídias digitais, entendeu? Sim. Então, a galera devia se especializar mais nisso, entendeu? De como atrair mais seguidores, de como fazer vendas online. Então, tipo assim, investiria mais na parte de marketing vendas, principalmente na parte online. Perfeito. Quantas lutas vocês transmitiram pelo YouTube do Fight Music Show? Nas três primeiras. Beleza. Isso é importante. É. Transmitir as três primeiras, depois a gente passa pro pay-per-view. O canal Combate, cara, tava com 850 mil pessoas. Simultâneos. Simultâneos. Muito bom. 850 mil, cara. Nas lutas preliminares. Olha isso, cara. Olha isso. Preliminares, lutas profissionais. Preliminares, exatamente. E às vezes você vê que a galera tá preocupada com pô, não, vamos mostrar muito. Não deixa ver, vamos mostrar muito. Nós vamos só pro 4. Então, 4 é um ótimo número, porque eu via que antigamente pouco se mostrava, pouco se exibia. Rapaz. Preocupado com o cara ver o suficiente e não assinar. Eu acho que o caminho é o contrário. Quanto mais você der, mais o cara vai querer. É. Maior a probabilidade dele migrar. Aquela luta lá do Maldonado contra o Leleco foi de graça. Porradaria. Curti muito. Só cortou a cabeça dele, né? É. Muito bom. Muito, muito, muito bom. Duas... Uma luta de verdade. Luta de boxe. É. Eu sempre quis botar o Maldonado. Só que eu fico preocupado com o Maldonado. Ela tá brigando demais. Ele queria lutar até morrer. É, eu falei, caraca. Você sabe quem era assim? O Minotauro. Ele queria lutar até morrer. Aí uma época ele mesmo fala isso. Falou, o Dan White me aposentou. Ele falou que eu não ia parar. Falei, não, não. Cara, para. Vai cuidar da tua saúde. Agora você é embaixador do UFC. Então os caras têm essa mentalidade de ir até o talo, né, cara? É. O UFC é um outro evento que mostra um pouco menos. Porque a cultura deles lá fora... Isso aí também é outro parado. O brasileiro não paga pay-per-view. Nunca pagou. Não tá acostumado a pagar. É, eu que criei essa cultura. Nós que criamos a cultura. Eu vendo o pay-per-view, entendeu? Aí eu fico, pô, nesse processo de convencimento. Eu falo, cara, é legal agora. Você viu com o pay-per-view. É. Para ver uma luta, né? Sim. Você tem assinantes. Então a gente tinha duas opções. Eu vendia o pay-per-view ou eu vendia o outro. Beleza. Mamá. Massa. Prazer em te receber aqui, meu irmão. um prazer incomensurável estar aqui com você. Quero a minha camisa da ConnectCast. Vai receber. Deixa comigo. Legal. É... São altas peças, hein, mano? Estava vendo aqui? Sim. Pô, é sensacional, cara. A gente vai junto com a reserva. Ah, que legal. É. Loja Connect. Parabéns, cara. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Que vocês... O que a gente puder fazer junto aí no Fight Music Show e ConnectCast, conta comigo. Tá. Espero receber vocês aqui no nosso novo estúdio. E parabéns pelo trabalho que vem fazendo, bicho. Tamo junto. Quer trazer aqui pro Rio de Janeiro o evento, hein? Pô, legal. A gente faz uma parceria. Você faz a entrevista logo após a luta com o teu podcast em bloco. A gente pode fazer um negócio legal. Eu fiz isso com outro podcast lá de São Paulo, na Curitiba, na imprensa. Dá pra fazer uns negócios bacanas. Beleza. Tamo junto, meu irmão. Tamo junto, irmão. Monstro. Monstro sagrado. Obrigado. Obrigado você. Mamá Brito, pessoal. Fight Music Show. Os... Os... Ô, meu irmão. Espero que... Presenting a reigning, defending, undisputed UFC lightweight champion art.